Olá, sejam bem-vindos ao Estação Cultura, mais uma edição que está chegando até você. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Arte no Parque, que acontece domingo na Redenção. Uma entrevista sobre o concerto da Orquestra Unicinos Anchieta, no final de semana. E a cantora Paula Kist, de Rio Grande, mostra o seu som. É com vocês. Essa tal mania de aflorar As ideias e a cabeça girar Essa tal mania de aflorar As ideias e a chaleira chia Fotas inocentes Fotas inocentes Espera aí, vou comer um pão comer São quatro e trinta e seis da tarde E a água do meu café Essa tal mania de aflorar As ideias e a chaleira gira Essa tal mania de aflorar As ideias e a cabeça girou 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 Obrigado pessoal e daqui a pouco tem mais música com Paula Kist e banda. E sexta-feira em Celeopoldo e sábado em Porto Alegre A Orquestra Unicinos Anchieta Abre a série Magis com clássicos do tango E quem nos fala sobre o concerto É Silvone Guerra, ela que é a espala Da Orquestra Unicinos Anchieta Tudo bem? Tudo, tudo certo! Hoje o programa está super musical Adorei! Muito bom! Mas Silvone, como é que vai ser esse concerto? Vai ser bem especial Vai abrir a série Magis de 2017 A série Magis, o que acontece? Cada mês tem os concertos Uma vez em São Leopoldo e no outro dia em Porto Alegre E nada melhor para abrir do que uma sessão tango Para os amantes da música Então esse solista, o Carlos Bono Vai vir tocar conosco Bandoneon Vamos ter assim Muitas músicas bem tradicionais do tango Genuíno, como o Piazzolla, por exemplo Oblivion Adios nonino Todos esses grandes tangos Vão ser apresentados nesse concerto Na sexta-feira em São Leopoldo No Teatro Padre Werner Lá na Unicinos E no sábado aqui no Centro Histórico Cultural Santa Casa E como é que vai ser esse repertório Alguns outros sucessos que estão aí presentes? Além do Piazzolla A gente também vai tocar lá com o Parcita Que é um tango muito famoso O Carlos Bono Ele tem um grande espetáculo Do qual ele é o diretor musical Que é uma noite em Buenos Aires Então ele vai trazer um pouquinho dessas também Canções tradicionais do tango para a orquestra E a orquestra também vai tocar uma parte especial Heitor Villa-Lobos Que é As Baquianas número 9 Que é um desafio Uma obra bastante difícil E muito interessante Eu acho que o público vai gostar do concerto do início ao fim E o bacana é que esse concerto também Aqui em Porto Alegre, por exemplo Ele vai acontecer no Teatro Que é o Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa Tem uma proximidade com o público Fica uma coisa super afetiva É muito bom Olha lá O Carlos Bono fez uma turnê recente com o André Rie Ficou 6 meses viajando no mundo todo Aí está ele tocando É um com o André Rie Olha só Ele é perfeito É muito É super musical Tem uma cara simpática também Super Super É uma delícia A gente já teve uma oportunidade anterior Com ele Algum Um concerto E realmente É um prazer Tê-lo conosco Então ali no Centro Cultural da Santa Casa No Teatro Vai ter essa proximidade com o público O músico deve ser super bacana É muito Quanto mais perto melhor A gente se sente abraçado Ali é tudo muito pertinho Então assim É aconchegante para quem está assistindo Mas para quem está tocando também é É uma delícia É muito bom Mas como é que está a Orquestra Unicinos hoje? A Orquestra Unicinos vem trabalhando com essas séries Concerto Magis Com outras séries também de concertos A gente tem concertos mensais Mais de um Vários na verdade Está com uma atividade muito intensa Na Programação Artística de São Leopoldo e Porto Alegre também A gente busca sempre trazer bastante diversidade também Desde o erudito até o popular Para justamente atingir todos o público E sempre chamando solistas convidados Sempre com atrações para compor junto com a orquestra Sempre tem uma partezinha que é a orquestra sozinha tocando E sempre outra com o nosso convidado E a regência do maestro Evandro Maté A regência do maestro Evandro Maté E aí a gente está aí trabalhando bastante Graças a Deus Silvani, muito obrigado pela sua participação aqui Eu que agradeço Lembrando então Tem concerto na sexta-feira No Amfiteatro Padre Werner Na Unicinos Lá em São Leopoldo E no sábado No Centro Histórico Cultural da Santa Casa Avenida Independência número 75 Sempre às 8 horas da noite Ingressos à venda Gratuitos Tem que retirar senha Deixa eu pegar direitinho para falar certinho As senhas para o concerto em São Leopoldo Devem ser retiradas no Sesc São Leopoldo Ou no atendimento da Unicinos A partir do dia 24 E na Santa Casa só chega duas horas antes Com antecedência para pegar e conseguir lugar Mas é gratuito Lembrando que lá na Santa Casa é um teatro pequeno Então chegue com antecedência Isso aí Muito obrigado E até 30 de junho a Galeria Tinasápoli Mostra obras de diversos formatos De uma das grandes ceramistas aqui do estado A Marianita Link Cerâmica Um Caminho de Vida Apresenta trabalhos que pertencem a colecionadores E ao acervo da galeria Aos 93 anos e ativamente produzindo Marianita Link também lança publicação Que documenta seus 70 anos voltados às artes No livro eu só conto uma história O livro não é didático O livro foi apenas Eu contando a minha trajetória Como eu fui ser ceramista Porque eu fui convidada a licionar a cerâmica Então eu tive que pesquisar bastante Para desenvolver e ensinar para os outros O meu fazer é prazeroso Nunca procurei ter uma linguagem assim Eu gosto de trabalhar com texturas Me sinto muito bem trabalhando com texturas E riscando assim o barro molhado ainda Mas não acho que eu tenho um estilo Já me disseram que eu sou atemporal Não sei se combina Isso eu não entendo Mas eu faço por prazer E foi junto com o meu trabalho Como eu fui ser professora de cerâmica Que eu tive que pesquisar para trabalhar Para ensinar Eu fui desenvolvendo uma técnica própria Como é que a gente pode localizar a cerâmica Junto às outras expressões artísticas? Eu acho que isso já está muito bem desenvolvido Em todo mundo Todo mundo sabe quando uma obra Realmente é artista Quando ela é mais ou menos original Porque eu não sei até onde as pessoas Podem ser originais E que ela mostre uma expressão diferente A linguagem vai se desdobrando conforme a gente vai vivendo Então vai aparecendo coisas assim E planos daqui para frente? Se der para fazer a gente faz mais Tudo é que... Se Deus quiser, né? No próximo bloco tem música aqui no estúdio com Paula Kist e banda Nós já voltamos Projeto Arte no Parque realiza domingo sua primeira edição na Redenção Das 11 da manhã até as 10 da noite O festival vai reunir espetáculos, exposições de arte e poesia e feira de alimentos orgânicos O Rafa Cambará é da organização do evento e nos conta um pouco mais sobre a programação Tudo bem, Rafa? Tudo bom! Que legal essa ideia de reunir todo mundo no parque, né? Ar livre, sim, cercas, ocupar o espaço público Olha, está fundamental que a gente faça isso, né? A gente tem vivido uma realidade de violência muito grande Mais do que policiamento a gente precisa ocupar a nossa cidade E com arte melhor ainda Então no domingo todo mundo de Porto Alegre Do estado do Rio Grande do Sul está convidadíssimo Das 11 da manhã até as 10 da noite vão acontecer diversos espetáculos É um festival de múltiplas linguagens Onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer espetáculos de companhias muito interessantes Muito legais, históricas, como a Terreira da Tribo O Grupo Galeta também Que está dentro da programação, né? E também vai ter exposição de poetisas gaúchas Exposições a céu aberto Vai ter uma feira de alimentos orgânicos Tem uma banquinha de escambo de livros A ideia é que a gente vá misturando as linguagens Para a gente parar um pouco com esse purismo, né? E fazer as pessoas e as linguagens artísticas conversarem Para quem quiser chegar lá Às 11 da manhã começa com um espetáculo muito profundo Que se chama Ícaro Estreou agora em Porto Alegre É do Luciano Malman com a direção da Liane Venturella E aí depois a tarde começa isso Depois tem um bate-papo com ele E a tarde começa A gente vai ter o Circo Híbrido apresentando etc A gente vai ter o Coletivo Crionzas apresentando Crionzas Corsários Inversos O espetáculo que eu faço parte É muito bom Apareçam lá Corsários Inversos É muito bom Os outros também, claro Depois a gente vai ter o Grupo Mototote Que é um grupo muito legal Interessante daqui da nossa cidade E finalizando com o Oigalê Baile dos Anastásicos E o mesmo Grand Finale com a Terreira da Tribo Que vai fazer uma apresentação do espetáculo Caliban Que eles acabaram de estrear Estão circulando pelo palco giratório Estão prestes a fazer 40 anos Então pra gente foi muito importante Que eles viessem fazer parte dessa iniciativa E como é que foi organizar todo esse evento? Pois então A gente recebeu um convite maravilhoso Que foi do Grupo Austral E em nome da NET da Claro Que a gente já agradece imensamente A iniciativa em acreditar que a cultura vale a pena Que a cultura faz a diferença Então eles quiseram que a gente bolasse festivais Coisas e iniciativas que atrelassem a cultura E aí a gente acabou concebendo essa primeira ideia Que é o Festival Arte no Parque E isso vai ter uma sequência O festival começa agora em Porto Alegre Vai ter essa primeira edição Mas ele vai caminhar pelo estado Então... A gente está vendo o vídeo aí do teu grupo Corsários, né? Isso é os Corsários na estrada, né? Daqui a pouco vai ser os Corsários e mais todo o bando junto Porque o festival ele vai pro interior A ideia é que as atividades elas sejam descentralizadas sempre Então a primeira, a primeira pra ser bem emblemática Pra gente conseguir conversar bastante aqui na mídia, né? Chegar até as pessoas Ao grande público a gente resolveu fazer em Porto Alegre Também vai ter participação de organizações sociais durante o evento Pois, exatamente Vai ter duas coisas que eu acho muito legal Uma é a oficina do grupo Cuidado Que Mancha Que a gente tem um carinho imenso Acho que esse grupo de artistas tem uma importância muito grande, né? Eles têm uma preocupação Aquela coisa que antes, que hoje já se sabe Já da pedagogia, da cultura Esses caras já acordaram há muito tempo É muito legal E junto faz parte Porque é um evento E um evento ele envolve diversos segmentos Não só apresentação, né? Então a gente vai ter lá cooperativas de catadores Que vão estar nos auxiliando Nos ensinando em como é que a gente tem que proceder Porque um evento ele vai gerar lixo Então o que a gente faz com isso? A gente vai ter essa turma lá engajada Vai ter um pessoal também das comidas orgânicas Pessoal que produz alimentos Sem toda essa carga de agrotóxico Que a gente... E tem também o convite pra quem for participar De levar um quilo de alimentos não precisos Perfeito, isso aí Pra quem for aparecer lá Leve um quilo de alimento Esses alimentos serão doados Pra casa do artista rio-grandense Que é um também Uma instituição tão importante Legal aqui da nossa cidade A abertura do festival Vai ser feita pelo Zé da Terreira Então nós vamos ter uma celebração Toda especial de início Lembrando então que Arte no Parque na Redenção É no domingo Então das 11 da manhã às 10 da noite É isso? Exatamente Espetáculos o dia inteiro Apareçam com toda a família Todo mundo é bem-vindo A gente agradece imensamente Ao Pro Cultura Pela iniciativa Por promover mesmo Que hoje a gente está precisando Movimentar O nosso mercado E a NET A Claro e o Grupo Austral Por acreditar E por que se tornarem Um estuário de diversas linguagens Legal, muito obrigado Rafa Pela tua participação aqui Eu que agradeço E agora tem mais música Aqui na Estação Cultura Com a cantora Palola Kist E banda Eles fazem show sexta-feira No London Pub Os meus olhos já não enganam mais Minhas mãos já não podem ver Estas flores que me traz Já conseguem me prender O Brasil já não corta mais O Brasil já não corta mais Mas não deixa esquecer Que os dois rios estão longe demais Separando eu e você É longe pra quem não Vê que o horizonte já estava lá E mesmo com os pés no chão Eu vou correndo pra colher A flor mais bela do jardim Que foi embora Mas o seu olhar Ficou plantado em mim Os meus olhos já não enganam mais Minhas mãos já não podem ver Estas flores que me traz Já conseguem me prender O Brasil já não corta mais O Brasil já não corta mais O Brasil já não corta mais Mas não deixa esquecer Que os dois rios estão longe demais Separando eu e você É longe pra quem não Vê que o horizonte já está logo ali E mesmo com os pés no chão Eu vou correndo pra colher A flor mais bela do jardim Que foi embora Mas o seu olhar Ficou plantado em mim Ficou plantado em mim A flor mais bela do jardim A flor mais bela do jardim É longe pra quem não Vê que o horizonte já está logo ali E mesmo com os pés no chão Eu vou correndo Eu vou correndo pra colher A flor mais bela do jardim Que foi embora Mas o seu olhar Ficou plantado em mim Que foi embora Mas o seu olhar Ficou plantado em mim Obrigado Obrigado Artista visual, percussionista e canta-autora Paula Kirst, de Rio Grande Mostra hoje seu trabalho aqui no palco da Estação Cultura E está acompanhada dos músicos Marcelo Vaz do piano, Dionísio Souza no baixo Lucas Fê na bateria Tudo bem? Sejam bem-vindos Olá Paula, como é que vai ser essa apresentação no London Pub? Então, a gente vai apresentar um pouco das minhas músicas Meu trabalho autoral A gente vai mostrar também um pouco De algumas músicas de amigos, compositores Como o André Correa Que a gente acabou de tocar A Dois Rios O Cleiton Oliveira também, da Goiaba de Casa E essa mistura de música brasileira Bastante samba também E música instrumental, jazz Paula, como é que é o trabalho autoral? Há quanto tempo você está aí nessa estrada? Vai completar mais ou menos um ano Que a gente está nessa formação Mas eu já tocava com o Dionísio Souza Na Goiaba de Casa Fazia alguns outros projetos com o Lucas Fê Voz e Violão E alguns formatos trios também E com o Marcelo também Sempre fazendo covers Então, eles me convidaram para que a gente Enfim, para mostrar as minhas composições Porque eu escrevo também Pois é, e as tuas composições falam de que temas? É de um universo bem feminino Assim, bem... Eu brinco que eu batuco nas louças do café da manhã E a partir dessas experimentações com os sons da percussão E algumas observações do cotidiano feminino Que eu escrevo a partir daí Escreve, mas também faz a música Componho, bastante melodia Estou sempre criando muitas coisas E a gente, coletivamente, então A gente organiza esses arranjos E como é que está a cena de Rio Grande hoje? A cena de Rio Grande, então Tem muitos músicos bons, né? Inclusive Gilberto Oliveira Que os guris tocam com ele Gilberto Oliveira Lunar, a Companhia de São Jorge Ego, uma galera que vem produzindo bastante Assim, a música autoral, né? Mas acontece que os espaços ainda são escassos, né? A gente está construindo eles aos poucos Em parceria com algumas casas colaborativas, né? Da Praia do Cassino, como a Maloca E a Casa Skate Art Então, a gente tem buscado Mais é gravar alguns vídeos Bastante material para a internet Para poder organizar esses intercâmbios, né? E onde está a internet o seu trabalho? Está na página do Facebook Só colocar lá a Paola Kirst Que encontra Tem no YouTube também Paola Kirst É K-I-R-S-T Bem facinho Por enquanto é isso A gente vai organizando agora Para a gravação do primeiro EP Que bom que vocês vieram aqui Na Estação Cultura Vindos de Rio Grande Agora para esse show No London Pub Sucesso aí nessa trajetória Obrigada E o show acontece então Sexta-feira às 10h da noite Na Rua José do Patrocínio 1964 É isso? Exatamente E eu vou aproveitar para dar um recadinho Que a gente toca amanhã Eu e Marcelo Um voz e piano Em Canoas No Alcapone Pub Às 22h Sexta-feira London Pub Como tu já disse E sábado Em Esteio Numa casa colaborativa também Que chama Música na Casa Verde E a gente vai Vai apresentar Enfim Fazer um workshop Às 15h E depois o show Às 20h30 Em Esteio No sábado Legal Muito obrigada A gente fica por aqui Se vê na próxima edição Tchau Um gato preto cruzou minha frente Me olhou diferente Que trinta vai dar Quem sou meu pescite Se me desbotar fé em crente Eu disse Menina, corta a laranja direito Assim não vai nem se casar Deve sair inteirinha essa casca Deixa eu te ajudar Menina, corta a laranja direito Assim não vai nem se casar Assim não vai nem se casar Eu saio inteirinha essa casca Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Elaia, elaia, elaia Elaia, elaia, elaia Elaia, elaia, elaia Elaia, elaia Elaia, elaia Elaia, elaia, elaia Elaia, elaia, elaia Um gato preto cruzou minha frente Me olhou diferente Que treta vai dar Quem se engança e disse, me desbotar fé, encreendice Pelo amor, menina, acorda lá da lei A senhora esquerda Deve sair inteira essa cascada Deixa eu te ajudar Vem na corda lá da lei A senhora esquerda Deve sair inteirinha essa casca Chorosa